Tá filmando então, vamo lá gente. Mas amor, mira no coisa não, mira no show. Eu vou ir na cabeça dele. Mas eu consigo acertar o bicho. Não, mas você tá mirando pra baixo, pô. Mas não vai. Mas você tem que mirar na cabeça dele, né amor. Ó. Você tem que botar essa mira aqui, você tem que botar no meio das suas duas bolinhas aqui, entendeu? Mas aí a bala vai cair. Não, não vai cair em você. Você tem que olhar naquelas duas miras ali. Entendeu? A mira lá do meio tem que tá entre as duas bolinhas de trás. Você vai pra baixo quando você terminar de mirar? Ai, eu não consigo. Você fica com medo e mira pra baixo. Eu quero. É, o negócio que é pesado. É, é. Vai. 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 Vai, vai, vai.